O Homem Pode Ter Dinheiro Viajar para onde quiser Mas se não aceitar o Mestre Jesus Lá no céu ele não põe os pés Bota o carro e avião ele compra Com dinheiro ele faz o que quer Mas se não aceitar o Mestre Jesus Lá no céu ele não põe os pés Para o céu só quem leva é Jesus Para o céu só quem leva é Jesus Carro e avião o homem conduz Mas para o céu só quem leva é Jesus Carro e avião o homem conduz Mas para o céu só quem leva é Jesus No abrir e fechar de olhos A igreja ao céu subirá E por mais que o aparelho seja veloz Lá no céu ele não vai chegar Aparelho voador fabricou Aparelho voador fabricou Inventou o ônibus espacial E por mais que o aparelho seja veloz E por mais que o aparelho seja veloz Aparelho voador Aparelho voador atingiu O espaço sideral A pé na lua o homem já foi Mas para cima não pôde passar O apóstolo Paulo falou Meu homem ao terceiro céu foi Mas quem levou foi o dono da luz Pois para o céu só quem leva é Jesus Para o céu só quem leva é Jesus Carro e avião o homem conduz Mas para o céu só quem leva é Jesus Para o céu só quem leva é Jesus Para o céu só quem leva é Jesus Carro e avião o homem conduz Mas para o céu só quem leva é Jesus Carro e avião o homem conduz Mas para o céu só quem leva é Jesus Mas para o céu só quem leva é Jesus Mas para o céu só quem leva é Jesus Mas para o céu só quem leva é Jesus Mas para o céu só quem leva é Jesus